Vinícius vai abrir a série então. Vinícius vai pra cobrança, o Goiás começa batendo. Vai pra cobrança Vinícius, marcou de pênalti com o jogo rolando. Vinícius na cobrança. Já preparado, camisa número 7. Toda apreensão da galera. No estádio, em todas as partes de Goiás, do Brasil e do mundo. É Vinícius contra Ronaldo. Vinícius na cobrança. Ele vai com o pé direito. Partiu, bateu, tá na rede. Vinícius converte pro Goiás, bate no peito, a galera vai junto. Vinícius. Gasal. Lucas Gasal cobra o primeiro para o Atlético. As sacadas, as sacadas dos prédios aqui ao lado da Serrinha, lotadas. Vai pra cobrança o Gasal. Autorizado. É ele contra Tadeu. Gasal contra Tadeu. Que imagem, meus amigos. Vai pra cobrança. Atlético posicionado. Com o Lucas Gasal. É no pé direito, ele bate e tá na rede. Gasal bateu lá em cima. Que categoria, hein, Jair, do zagueirão? Matheus Peixoto. Pois é, eu achei que ele ia errar, viu? Eu tava com um jeitão de errar, mas ele foi esperto. Ele não olhou pro Tadeu, né? Ele cobrou do jeito que ele queria cobrar. Matheus Peixoto vem pra bola. Vai pra cobrança. O centroavante do Goiás deu assistência pro gol do Palácios. De um lado, Matheus Peixoto. Do outro, teremos o goleiro Ronaldo. Quem será que vai levar a melhor? Faça aí a sua aposta. Campeonato goiano sendo decidido nos pênaltis. Vem pra batida, Matheus Peixoto. Correu, bateu, tá na rede. Matheus Peixoto bateu baixinha no meio do gol. E aquela batida de segurança, hein, Danilo Dias? Segurança no meio do gol. O goleiro Ronaldo definiu o canto e ele seguramente bateu no meio fazendo o segundo gol do Goiás. Batida firme. No centroavante, Matheus Peixoto. Estreando no campeonato goiano, o Matheus Peixoto. Vai pra cobrança pelo Atlético Ayrton. Ayrton posicionava, é o camisa número 21 do Dragão. Galera no Antônio Ascioli. Respira fundo assim como Ayrton. Ayrton na bola, partiu, bateu, tá na rede. Ayrton colocando a bola lá dentro. É, tá tudo igual, dois pênaltis pra cada lado. Os dois batedores converteram pra cada lado. 100% de aproveitamento nas batidas até aqui. Pra você acompanhar a batida do Ayrton. Bateu firme. Tadeu até acertou o canto, mas não fez a defesa. Vai pra mais uma cobrança o Goiás. Diego Gonçalves vem pra bola. Vai pra batida com o pé direito. Partiu Diego Gonçalves. Está na rede. Está na rede. Diego Gonçalves coloca a bola lá dentro. Mais uma batida firme. Rodrigo Soares. Aquela batida segura. Mas quase deu pro Ronaldo, hein. Rodrigo Soares vem pra bola pro Atlético. O lateral direito é quem vai pra cobrança. Os goleiros ainda não conseguiram defender. Rodrigo Soares fez gol no primeiro jogo da final. Galera no Antônio Ascioli acompanhando. Vai lá pra cobrança então. O Atlético posicionado com o Rodrigo Soares. É ele contra Tadeu. Capitão Esmeraldino está dizendo que vai pegar. O Rodrigo Soares olha só pra bola. Partiu, bateu. Está na rede. Rodrigo Soares. Está tudo igual. Ninguém vai perder não, Rafael? Impressiona a qualidade dos batedores. E a frieza também numa decisão muito tensa. Bruno Melo vem pra cobrança no Goiás. Zagueirão. É lateral esquerdo improvisado como zagueiro. Na disputa do campeonato goiano. Também na Copa do Brasil. Assumiu a condição de titular. Nessa função de zagueiro. Vem Bruno Melo pra bola. Ronaldo posicionado no centro do gol. Bruno Melo bate. Está na rede. Bateu lá em cima. O Ronaldo foi na bola. Mas não alcançou o goleirão do Atlético. Você vê mais uma vez a batida do Bruno Melo. Lá no ângulo. Muito mérito ao batedor. O goleiro foi na bola. Bateu consciente. Naquela malha lateral sem chance. Emerson Santos vai pra cobrança. É a chance de se redimir, né? Fez um pênalti. Durante o jogo. E teve cartão amarelo pro Bruno Melo. Teve não, né? Teve não. Teve cartão não. Foi só a anotação mesmo. Uma bronca do Wilton. Teve? Provocação no Emerson Santos. Nesse momento vale tudo, Alex. É, ele já tinha amarelo no jogo. Aí depois a Nadine conta pra gente como é que funciona. Emerson Santos. Vai lá pra cobrança então, Emerson. Zagueirão do Atlético posicionado. Vai na bola. É com o pé direito. Emerson Santos contra Tadeu. A autorização dada. Vai Emerson Santos. Bateu. Tá na rede. Bola pra um lado. O goleiro pro outro. Emerson Santos tá dizendo pro Ronaldo ali, ó. Pega aí, goleirão. Tamo contigo. É o capitão do Atlético. Alex, e o Bruno Melo foi expulso, tá? Ele já tinha amarelo durante o jogo. Isso. Então, só pra ratificar pro torcedor em casa aí que ele foi expulso. Tá certo então. Bruno Melo. Zagueiro do Goiás. E aí o abraço do Emerson Santos no Ronaldo. Vai pra cobrança o Goiás. Pra mais uma batida. Hugo é quem vem pra bola. Lateral esquerdo é Hugo contra Ronaldo. É a quinta cobrança do Goiás, que tem 100% de aproveitamento. Hugo vai na bola. A autorização vai ser dada nesse momento. Aí a concentração do Ronaldo. Vale título do campeonato goiano. Hugo respira fundo. Partiu, bateu. Tá na rede. Escorregou ainda o Hugo. Mesmo assim fez a cobrança. O Ronaldo tá reclamando, dizendo que foi dois toques. Chutou com a perna esquerda. A bola pegou no bico do pé direito, que escorregou e subiu. Foi dois toques, claramente. A imagem mostrou. Foi claro. É, tá anulado. Tá anulado. Isso foi claro. É evidente. Anulado o pênalti cobrado pelo Hugo. Anulado o pênalti cobrado pelo Hugo. O Ronaldo tá ali conversando com o Wilton Sampaio. E agora o que diz a regra, hein, Nadine? Ele bate de novo ou considerado erro? Considerado erro. É, então perde a chance. O Goiás de ficar à frente. Perde o pênalti, Hugo. Dois toques na bola. E aí é assim, ó. Bruno Tubarão vai na batida. E se ele fizer, o Atlético é campeão goiano 2023. Bruno Tubarão. Pega a bola. Ele que bateu um pênalti contra a Paracidense. Na Copa do Brasil contra o Volta Redonda não quis bater o pênalti. E agora tem aí a possibilidade de bater o pênalti que pode dar o título. Ao Goiás resta torcer pelo goleiro Tadeu. Última cobrança do Atlético. Bruno Tubarão. Ele vai para a bola com o pé direito. Parte o Tubarão. Ele bate! Tá na rede! Atlético campeão goiano 2023. Nos pênaltis após perder no tempo normal por 3 a 1. Se supera o Dragão. Nos pênaltis. Bruno Tubarão. Depois de uma partida impecável do Goiás no segundo tempo. Que começou com um jogador a menos. Depois a situação ficou igual. Hugo na cobrança de pênalti. Acabou escorregando. A arbitragem entendeu que foram dois toques na bola. Aí a batida foi anulada. E o Atlético conquista o título do Goianão 2023. Na batida de Bruno Tubarão. Na tela pra você. O Atlético leva o Goianão de número 80. É bicampeão goiano dragão. O dragão do Brasil. É o Dragas, cara. Não tem jeito. Campeão goiano 2023. Toda comemoração de Bruno Tubarão. Atlético campeão goiano. O Jean Lopes. Apesar do segundo tempo horroroso. Que o Atlético quase entregou o título ao Goiás. O Goiás que venceu o jogo com merecimento. Foi melhor durante o segundo tempo todo. Mas pelo campeonato. E pela soma das duas decisões. O Atlético é campeão de forma merecida. Foi o melhor time do campeonato goiano. Mas bem, digamos assim, encaixado em campo. Com os melhores jogadores. Título merecido. Mas a decisão. O jogo final do Goiás. Foi de superação. Foi de raça. Foi de entrega.